Fala galera ligada no canal da banda! Eu sou o Rafael, consultor técnico da empresa e tô aqui hoje para trazer uma dica para vocês. O pessoal tem nos questionado um pouco sobre como fazer as ligações e os ajustes dos nossos amplificadores de 4 canais. O pessoal ainda tem um pouco de dúvida, tem perguntado para a gente aí e eu ainda vou fazer esse vídeo hoje para dar uma facilitada aí pessoal. Para mostrar as dicas eu vou usar esse amplificador aqui, o nosso 3600.4 linha Platinum. É um amplificador de 4 canais de 900 watts RMS a 1 ohm ou 2 canais em bridge de 1800 watts RMS a 2 ohms. O 3600 conta com chaves mono estéreo aqui no painel frontal, ganhos individuais para os 4 canais, além das chaves crossovers de 12 db por oitava com a posição LPF passa graves ou HPF passa altas e flat que é o crossover desligado. agora vamos as dicas de como fazer as ligações e os devidos ajustes nos nossos amplificadores de 4 canais. Bom pessoal, a primeira ligação que eu vou apresentar para vocês é a ligação duplo bridge tá? Então eu coloquei os dois RCA aqui nos pinos centrais tá? Eu vou colocar a chave na posição mono nas duas chavinhas. Quando eu digo que a posição é mono o amplificador entende que eu só vou ter dois dois RCA e vou fazer as duas ligações em bridge. Sendo assim os ganhos que vão funcionar são só os do canal L tá? Aonde tá marcado aqui ó, mono. Fiz ligação só com os RCA do centro, chave mono, os dois bridges. Cabo negativo do alto-falante no indicação de menos aqui do amplificador. Cabo positivo do alto-falante na indicação de mais. no outro canal da mesma forma. Cabo negativo do alto-falante no sinal de menos. Cabo positivo no sinal de mais. Aqui é a ligação duplo bridge. Então eu tô com 1.800 watts RMS a dois ohms em cada um dos dois canais aqui. O ganho que vai funcionar é o ganho L. Então é esse o ganho que vai operar cada um dos bridges aqui que a gente ligou agora. Bom pessoal, agora vou apresentar para vocês a ligação na forma 3 canais. Um bridge, como a gente já mostrou. Eu tô mantendo ela do mesmo jeito aqui, tá? Chave mono, o ganho é só o do canal L e aqui a saída em mono, 1.800 watts a dois ohms. No canal 3 e 4 agora a gente vai fazer a ligação estéreo. Já tô com os dois RCA aqui. Chave do lado estéreo. Vamos para a ligação. O positivo do meu canal 4 vai junto com o negativo do canal 3 aqui no GND. O positivo do meu canal 4 vai junto com o negativo do canal 3 aqui no GND. E o negativo do meu canal 4 vai aqui no menos. Essa é a ligação estéreo. Eu tenho 1.800 watts RMS a dois ohms nesse canal. E eu tenho 900 watts RMS a um ohms no canal 3 e 900 RMS a um ohms no canal 4. Positivo de um negativo do outro ligados aqui no GND. Na ligação estéreo os ganhos passam a ser individuais. Eu tenho o R pro canal 4 e o L pro canal 3. Agora eu tenho ganhos individuais. Um ganho para cada um dos dois canais aqui ligados em estéreo. O canal em bridge continua com o ganho do lado L. Bom pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a ligação 4 canais. Os canais 3 e 4 já estão ligados em estéreo aqui. Tá? Então a gente vai pegar pro canal 1 e 2. Chave do lado estéreo. E aí a gente vai ligar. Positivo do canal 1. No mais do amplificador. Negativo do canal 1. No GND. Negativo do canal 2. No menos. E o positivo do canal 2. No GND. Então tá aqui. Agora temos. Ganho do canal 1. Ganho do canal 2. Dessa forma. Temos os 4 canais em estéreo. Agora. Chave crossover. Vamos virar o amplificador. E as chaves servem. Uma pro canal 1 e 2. A outra pro canal 3 e 4. Aqui estão as chaves crossovers. Chaves do lado low. Ela fica em low pass. Corta a voz. Fica só o grave. No flat. O crossover fica desligado. E no high. Ele vai cortar parte dos graves. Vai passar só as frequências médias e altas. Então. Flat crossover desligado. Low passa graves. High passa as frequências médias e altas. E aí pessoal. Gostaram do vídeo? As dicas que eu dei hoje aqui. Usando o 3600.4. O que pode variar um pouquinho aí. É a impedância. O 800.4 por exemplo. É 4 homens no bridge. E 2 homens no canal. Outro detalhe. Se alguém se atentou. Eu já estou usando os RCA's novos da banda. Mas esse é o assunto para o nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. E aí